No Tempero de Família, Vizinhos, no Copan de hoje, eu vou fazer um risoto 4 queijos delicioso. Vamos lá, para fazer o nosso risoto eu preciso fazer um caldo. Vou pegar uma panela, a gente vai fazer um caldo básico, vou colocar alho poró. Na verdade, a gente vai usar só as folhas, porque o talo eu vou usar no risoto. Vou pegar uma cebola branca, a gente vai cortar. Vou já pegar aqui 2 litros d'água. Pronto. Vou pegar aqui cenoura. Esse é o caldo básico de risoto, cebola, alho poró e cenoura. Toma cuidado para não colocar ingredientes muito escuros ou muito fortes, para não tomar conta do sabor ou para não escurecer muito o caldo. Aqui a gente vai usar as folhas do alho poró, uma abobrinha. Vou tampar e vou deixar esse caldo aqui. Vai ficar uns 20, 30 minutinhos, tá? Vou pegar a cebola. A gente vai cortar a cebola em pedacinhos bem pequenos. Ó, vai pegar esse alho poró e vai cortar também. A gente vai dar uma refogada na cebola com o alho poró. A gente coloca aqui uma boa quantidade de azeite. A gente vai dar uma refogada até murchar bem. Depois que murchou, você pode acrescentar o arroz, tá? Quando a gente faz um arroz comum em casa, a gente geralmente faz dois para um, né? Uma xícara de arroz, duas xícaras de água, né? No arroz de risoto, a gente sempre usa quatro para um. Uma xícara de arroz para quatro de água, no caso, caldo, né? Pegou essa dica? Essa dica é boa, né? Meio quilo de arroz arbóreo. A gente vai agora mexer e vai deixar ele selando aqui, vai deixar ele refogando junto com essa cebola e com esse alho poró até o grão do arroz ficar translúcido. Dá uma olhada no grão. Olha como ele já ficou translúcido. A gente vai colocar mais ou menos uma xícara, uma xícara e meia de vinho branco. Quando você começar a ouvir esse chiadinho aqui de fritura, significa que está no ponto de colocar o caldo, tá? Já secou bem o vinho, já evaporou o álcool. A gente vai agora colocar o caldo. Geralmente eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. A gente bota um pouquinho de sal e colocar pouquinho mesmo, tá? Porque depois a gente vem com os quatro queijos ainda. Então vai temperar muito, vai salgar bastante quando você colocar os quatro queijos aqui dentro. Secou, escutou o chiadinho, vem e coloca mais caldo. Bota umas três conchadas por vez. Vou usar nesse risoto também uma abobrinha fatiada, tá? Ó, a gente vai usar quatro queijos nessa receita. E quando a gente fala quatro queijos, a base é a seguinte. Um queijo curado, no caso aqui a gente está usando o parmesão. Você tem que ter um queijo mofado, que é o gorgonzola, que a gente vai usar nessa receita. Você tem que ter um queijo gordo, que aqui a gente tem um creme de queijo, um queijo cremoso. E você tem que ter um queijo magro, que aqui a gente tem uma ricota. Então essa é a base dos quatro queijos, tá? Entendeu? Não esquece nunca mais, né? Ó, uma dica importante é que você tem que desligar pra montar o risoto fora do fogo, tá? Esses aqui a gente vai usar em pedaços e o parmesão eu vou ralar, tá bom? Ó, a gente vai usar 50 gramas cada queijo pra essa nossa receita de meio quilo de arroz. Sempre que você vai fazer um risoto, você tem a sensação de que ele não tá pronto, né? Que ele tá al dente. Mas é sempre assim que você tem que desligar, porque ele continua com o calor residual cozinhando, né? Então ele vai ficar cozinhando até o tempo de você servir o teu prato. Queijo gordo, parmesão. A gente vai colocar queijinho mofado, que é o gorgonzola. A ricota também, que é o queijo magro. E a gente vai colocar a manteiga pra gente montar o nosso risoto. Uma colher, duas colheres. Agora a gente vai mexer. Nossa, o cheiro que tá subindo. A gente vai entrar por último com a abobrinha. Tem muita abobrinha aqui, a gente vai colocar só metade dela. Porque a gente quer colocar por último pra ficar crocante. Ela vai cozinhar só com o calor do arroz. Nosso risoto ficou pronto, a gente não vai comer ele agora, tá? Aqui eu tenho o caldo que sobrou, você nunca joga esse caldo fora, tá bom? Sabe por quê? Se você quiser reativar o seu risoto depois, por exemplo, amanhã, você bota um pouquinho de caldo, leva pro fogo, dá uma mexidinha que ele volta a ficar novinho, tá? Vou empratar. Ó, o ponto do risoto é esse, ó. Ele não pode desmanchar todo e também não pode ficar muito montado. Tá no ponto perfeito. Pra finalizar, vou pegar a salsinha. Espetacular, o nosso risoto. Meu amigo, você gosta de risoto? Não gosto de risoto, duvido que não goste de risoto. Ah, que coisa mais linda. Um risoto, quatro queijos. Hum, com abobrinha e uma finalização com salsinha bem picadinha. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum.